Deixei a velha palhoça, abandonei meu sertão Mudei pra cidade grande, atrás de uma ilusão Estudar e me formar, ser alguém de posição Mas aí não me dei bem, hoje sou um João Ninguém Foi grande a decepção Vou pro trabalho a pé, não ganho pra condução Trabalho igual um escravo, só tenho calo nas mãos E quanto mais eu me esforço, deixo mais rico o patrão Ele vive sossegado, anda de carro importado Eu vivo de pé no chão Na roça eu me distraía, nadando no ribeirão Ouvindo rádio de pilha, cantando com meus irmãos Hoje eu chego do trabalho, ligo a televisão Logo me sinto um otário, vendo no noticiário Assalto e corrupção Minha casa na cidade, mas parece uma prisão Toda cercada de grade, para minha proteção Na roça eu sempre deixava, lá no terreiro um cão Somente pra dar alerta, dormia de porta aberta Não tinha preocupação Quero voltar pra palhoça, rever a felicidade Ouvir de novo o mojolo, e ser feliz de verdade Quero abraçar meus amigos, para matar a saudade Dentro do meu coração, me sinto rei no sertão E o João Ninguém na cidade Quem fez a sua música, Silvio? Ô Silvio, de quem é essa música aí? Essa música deu um rapaz, ela já criei, passou pra mim É, boa né? Muito boa